Little Angel Português Olha o que eu consigo fazer! Opa! Pai chorinho vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Pai chorinho vai embora Bebezinho tudo bem O dodói já vai embora Bebezinho tudo bem O dodói já foi embora Pai chorinho vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Pai chorinho vai embora Vamos ver se encontramos alguns animais? Sim! Quem sabe um urso? Quero ver borboletas! Ah! Mosquito! Sai mosquito! Sai! Ai! Focha! Focha! Pai chorinho vai embora Volte uma outra hora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Pai chorinho vai embora Vai chorinho vai embora Vocês já estão cansados? Não! Nem um pouco! Tá muito legal! Vamos pular! Vamos pular! Oba! Vai chorinho vai embora Volte uma outra hora Volte uma outra hora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vai chorinho vai chorinho vai chorinho vai chorinho vai embora Foi embora Foi embora pro chorinho Foi embora pra voltar uma outra hora Vamos então aproveitar Antes do chorinho voltar Uma estrela cadete! Hoje é dia de aventura em família Então vamos nos preparar Chegou o dia da nossa aventura Seguindo com muita bravura Com cuidado e confiante Vamos seguindo em frente Antes de ir pelo caminho Coloque a bota no pezinho Para se proteger Eu e você Certo! Já temos as botas! O que mais precisamos? Chegou o dia da nossa aventura Seguindo com muita bravura Com cuidado e confiante Vamos seguindo em frente Antes de ir pelo caminho Não esquecer do remedinho Para se proteger Eu e você Então precisamos preparar Vamos ver se vai chover Chegou o dia da nossa aventura Chegou o dia da nossa aventura Seguindo com muita bravura Com cuidado e confiante Com cuidado e confiante Vamos seguindo em frente Antes de ir pelo caminho Uma capa e confiante Uma capa e um gorrinho Uma capa e um gorrinho Vamos seguindo em frente Vamos seguindo em frente Antes de ir pelo caminho Pegamos água e lanchinho Põe tudo na mochila E a gente está prontinho E a gente está prontinho E a gente está prontinho Chegou o dia da nossa aventura Seguindo com muita bravura Com cuidado e confiante Com cuidado e confiante Vamos seguindo em frente Ok! Coloquem os cintos, pessoal! Vamos lá! Opa! Sim! Vamos lá, filho! Diga, Joãozinho O que foi O que você quer Não, não Não precisa gritar Não, não Não é assim que se pede Sem chorinho Se acalme, Joãozinho Está tudo bem Não precisa chorar Ponto! Diga, Joãozinho O que foi Já está cansadinho Não, não Não precisa gritar Não, não Não é assim que se pede Sem chorinho Sem chorinho Se acalme, Joãozinho Está tudo bem Não precisa chorar Ataque do tubarão! Diga, Joãozinho Diga, Joãozinho O que foi O sol está muito quente Não, não Não precisa gritar Não, não Não é assim que se pede Não é assim que se pede Sem chorinho Se acalme, Joãozinho Está tudo bem Não é assim que se pede 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 Sem chorinho Se acalme, Joãozinho Está tudo bem Não precisa chorar Então o dinossauro Então o dinossauro viveu Feliz pra sempre Fim Diga, Joãozinho O que foi Já está com soninho Não, não Não precisa gritar Não, não Não, não Não é assim que se pede Sem chorinho Se acalme, Joãozinho Está tudo bem Não precisa chorar Ah! Ufa! Ah! Ah! Onde o meu ursinho foi parar? Onde, onde será que ele está? Cadê meu amigão Gostoso de abraçar? Onde será que ele está? O ursinho, amigão Onde você está? Hum! Ah! Não chore, meu bem Que tudo vai ficar bem Perder o ursinho É triste, sim Mas a gente está aqui Continuem Continuem procurando Verifiquem no quarto agora Sim, eu vou ajudar Onde o meu ursinho vai parar? Onde, onde será que ele está? Cadê meu amigão Gostoso de abraçar? Onde será que ele está? Onde será que ele está? Hum! Não chore, não filhão Sei que você gosta dele de montão Mas nós vamos procurar até a gente encontrar Com certeza a gente vai encontrar Vamos olhar aqui Vamos lá! Onde o meu ursinho foi parar? Onde, onde será que ele está? Cadê meu amigão gostoso de abraçar? Onde será que ele está? Eu quero meu ursinho Não, não fique triste, não Sei que você gosta do seu ursinho Mamãe vai te ajudar, meu amado Joãozinho Vamos lá, pessoal! Vamos ver se ele está lá no jardim Onde o meu ursinho foi parar? Onde, onde será que ele está? Cadê meu amigão gostoso de abraçar? Onde ele está? O meu ursinho sumiu mesmo Ah, filho, vem cá, tá tudo bem Às vezes a gente perde coisas que temos que procurar E logo, logo passa A gente tá aqui pra te ajudar Onde o meu ursinho Onde o meu ursinho foi parar? Onde, onde será que ele está? Cadê meu amigão gostoso de abraçar? Onde será que ele está? Por favor, ache ele, mamãe Eu amo meu ursinho Vamos dar uma bolhada Todos juntos sem passar nada Até o bingo vai ajudar Até o bingo vai ajudar E logo vamos achar Olha, meu bem! Ah, é meu ursinho! É! Meu ursinho Foi meu amiguinho Que saudade de te fazer carinho Meu amigão Te amo de montão Adoro meu ursinho Ele tá te dizendo obrigado Ok, a barraca está pronta Uhul! Que legal! Vamos entrar! Aqueles olhos São do quê? Aqueles olhos São do quê? É assustador Mas não sei dizer Em cima da árvore Mas não sei o que é Eu tô com medo Mas não sei do quê Tô com medo Mas não sei O que pode ser Com coragem Vou descobrir E não terei medo Não vou correr Agora com coragem Eu posso ver Estão vendo, crianças? Não tem nada pra ter medo É um vagalume É um vagalume Não sei o que é Não sei o que é Não sei o que é Eu tô com medo Mas não sei do quê Tô com medo Mas não sei O que pode ser Com coragem? Eu posso ver Estão vendo, crianças? Estão vendo, crianças? Podemos curtir uma fogueira à noite Ah, 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 ah Ah, ah, ah Papai! Que sombra é essa? Do que será? Que sombra é essa? Do que será? Eu não sei Mas vou descobrir De quem será Aquela sombra ali Eu tô com medo Mas não sei do quê Tô com medo Mas não sei O que pode ser Com coragem Vou descobrir Não terei Medo não Vou correr Agora Com coragem Eu posso ver Ah, a noite não é tão assustadora assim Boa! É, a campanha é divertido Boa noite, crianças! Esse barulho O que será? Ouvi esse barulho O que será? Eu não sei Mas é assustador Eu não vou dormir Não, senhor Eu tô com medo Mas não sei do quê Tô com medo Mas não sei O que pode ser Com coragem Vou descobrir Não terei medo Não vou correr Agora Com coragem Eu posso ver Oi, Joãozinho Vamos jogar bola lá fora Você sempre quer jogar bola Aconteceu alguma coisa? Você não está bem? Oh! O que foi que aconteceu? Joãozinho Joãozinho Diga o que aconteceu Você não está sorrindo Você não está feliz Dá pra ver Dá pra ver Se você não está bem Eu posso ajudar Será que você está com febre? Hum... Deixa eu ver Oi, pessoal Eu acabei de fazer um foguete incrível Vocês querem brincar? Oh! 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 Você não quer brincar Quer brincar Quer brincar Você não está feliz O que ia acontecer Está se sentindo mal Está mal Está mal Quero que fique legal Então me conte Já sei, já sei! Talvez você esteja com dor de barriga E não sabe explicar Hum... Deixa eu ver Oh! Oh! O que vocês estão fazendo? Qual o problema, filho? Você está bem? Oh! Joãozinho Você está bem? Está bem? Está bem? Você está um pouco estranho Eu te ajudo Está doente Meu filhinho Meu filhinho Meu filhinho Já sei como te alegrar Eu te mostro Eu sei de uma coisa Que vai te animar, filhinho O seu bebê tubarão Ai, filho Eu sei exatamente O que está acontecendo Você está mal de dente Fique calmo Fique calmo, Joãozinho 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 A mamãe vai te ajudar A melhorar logo Coloque gelo na bochecha Na bochecha Na bochecha Vai diminuir a dor Até ela passar Não precisa se preocupar, filho Está doendo Porque seus dentes de leite estão saindo E isso é muito bom Olha só Veja o bebê tubarão Quando ele nasceu Não tinha dentes Dá pra imaginar um tubarão sem dentes? Os dentes do bebê saíram também E ele está bem feliz agora Porque agora ele tem dentes E pode comer E sorrir Nham, 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 nham Dentes novos Dentes crescem Dentes crescem Dentes crescem Sorriso lindo Sorriso lindo Sorriso lindo Sorriso lindo Agora vamos brincar!